olá meus amigos tudo bem? vou falar para vocês pessoal estou fazendo essa a molinha da raça pega viu pessoal olha como é que tá ficando bonitinha e aqui pessoal essa massa aqui essa massa não é biscoito é cimento viu pessoal já tem colocado no vídeo anterior a massa que a gente fabricando para fazer ela não tem ferro o ferro que tem é só aqui ó nas mãozinhas dela na mão na pata traseira viu mas como é que fica excelente pessoal fica muito bonito não é para não porque é existente vou chegar bem pertinho aí você pode ver que não tem trincado nenhum estou lixando ela vou lixar ela todinha viu aí ó vou lixar ela todinha depois vem com outra massa para fazer o terno aí do da peça viu mas é cimento pessoal fica maneira você vê que não é porque é uma peça bem maneirinha olha como é que fica linda pessoal fica muito top isso aqui é a miniatura da mula da raça pega eu estou tentando fazer ela aí na hora que ela tiver eu peço você se inscreve nosso canal se inscreve aí ó você e ver ela finalizada viu pessoal fica muito linda minha e aí